Olá, bem-vindo à Língua de Sinais de Moçambique. Estamos em ano de eleições gerais. Continuamos a ensinar o vocabulário essencial relacionado com as eleições. Eleitor Mesa de voto Observador eleitoral Pode dizer sozinho Eleitor Mesa de voto Observador eleitoral Eleitor Observador eleitoral Mesa de voto Não se esqueça de exercitar aí em casa. Até ao próximo programa.